Essa foi a volta do Claudio Seco, mas antes que venha a segunda fase dessa parte final do Street Style Profissional aqui no Circuito Brasileiro de Skate da UBS, nós vamos dar uma pequena paradinha e já voltamos. É um, é dois e está valendo! Utilizando a banha investigada a rampinha, ops, tinha um carro ali no caminho, quase foi atropelado. Sabe novamente a rampa de acesso. De volta a rampa, tweekers, transside, perdeu um pouco o controle. Detordai que inclusive é um dos melhores de streeters, ou seja, os carros que andam na rua, hoje não parece que está em uma das suas melhores guias. É uma pessoa que não se dá muito bem em competições, mas é um excelente skatista. 360F fora da rampinha, isso realmente é para quem se conhece, pulando o carro de uma outra maneira. Acompanhado por inteiro a incrível trajetória dele descendo um corrimão. vamos ver que ele vai aprontar na rampa uma batida extensa de frontside ali utilizando a grande área vertical da rampa do Kenyon vamos observar novamente que não basta que o atleta faça a manobra ele precisa concluí-la pois senão ele não terá a sua pontuação completa parece que inclusive ele não tem uma rotina preparada pois ele usa qualquer coisa esse foi Beto Ordai, skatista de street de São Paulo não está nem um pouco satisfeito com a sua volta ele achava que vai ter rendido bem mais agradeço ao público, mas acredito que poderia ter andado mais um dos mais brincalhões de skatistas que existem atualmente no street profissional e já está valendo a volta de Notch Dad batidazinha no vertical subindo no palanque, descendo do palanque ali não é lugar dele, esse é o lugar dele trilho Rock Slide e não existem limites para o atleta Notch Dad, também de São Paulo judoé, fora da rampa de saltos ele corre com uma música muito bem escolhida como dissemos anteriormente o conjunto californiano Guns N' Roses Atenção agora hein vamos ver quem ele vai estar para fazer a rampinha olha é, por sobre a rampa e tirou o pé da frente de turn tremendo bem e da Ben na sede na sede tentou descer ali o proibão mas quase, quase, quase e sofre pior dor com a natureza humana tudo bem ele não conseguiu concluir mais uma manobra ficou meio chateado mas não pode parar não é isso aí continua mesmo sobe esquece o skate desce pelo outro lado fazendo algum gênero e meio chateado completamente aborrecido não contava com os erros consecutivos na sua rotina parece que é o final da rotina dele ele falou que ele abre a porta do carro e vai embora ovacionado pelo público entra Léo Caquinho na quadra na sua segunda volta nessa fase final do street style profissional agora é contigo Guto Gimenez o cara já subiu e desceu duas coisas agora a rock slide o trailer direção a Rafa que salva olha o segurando do meio de aero arrancou a cotovadeira que estava atrapalhando vamos ver Léo Caquinho retorna da plataforma joga fora suas cotoveleiras e pula a rampa com muita vontade vamos ver Léo Caquinho retorna da plataforma joga fora suas cotoveleiras e pula a rampa com muita vontade E aí parece que Léo Caquinho pelo seu ato de rebeldia acabou de ser descortificado da competição pois o regulamento indica que o Atlético é obrigatório a utilização de joelheiras e cotoveleiras ele não pode fazer o que deseja o regulamento realmente está sendo seguido a risca e aí a decepção do atleta Léo Caquinho que devido ao seu alto rebelde perdeu nessa sua volta vai lá ruim moleque já começando pegando a rampa com o playback aéreo que demais é excelente até agora manobra radical se a volta dele toda for assim vai ser ruim hein Rafa slide com velocidade e determinação 360 agora dá uma rampa de salva já tá de pé esse atleta ruim moleque de São Paulo também é muito bom está numa fase excelente nos parece que o treinamento dele foi muito mais intensivo que os demais competidores E aí vem da plataforma versantilados raflade fazendo uma rotina perfeita lembrando que ele foi um dos primeiros atletas aqui no Brasil que conseguiu essa manobra de rock slide de corremão perfeitamente uma manobra de mini rampa ali na rampinha do carro olha o moleque segurado o skate 150 grand em todos os obstáculos nota-se que o atleta foi moleque, desempenha um papel muito bom e ele apontou para o carro o que ele vai arrumar? vai para a parede, rock slide, não quase desceu manobras excessivamente radicais de Rui Moleque super feliz com a sua performance é isso aí Rui meus parabéns muita concentração aguardando a música ok depois do tail drop ele começou a passar a bola arrepiando com um 50 naquele corremão e lá vai ele dirigindo novamente a parede direção set slide to fake uma boa rotina segura o skate descendo de rock slide apenas não concluiu a manobra que era muito radical por final Rui Moleque na roxinha levantando o público Tantandes manobra de Mini Hopper secretário ali perto do carro Willie Midair na parede e desequilibrou na volta do atleta Cupim mas vamos ver o que ele vai fazer por aí Holy Flip G-Turn manobra de solo também compõe o repertório de Cupim nessa sua segunda e última volta da final da categoria 5 que está profissional em Ho Ho Plants uma novidade aí pra vocês só não finalizou bem essa foi a volta do Cupim uma boa volta empolgando o público com manobras diferentes das mostradas até o momento inclusive finalizando com a favorita do público a sujadora de mão número 1 Ho Ho Plants o próximo a correr é Mureta e o próximo